A CIDADE NO BRASIL Eu sou a Ariely Araújo, eu tenho 19 anos Sou estudante de educação, moro aqui no Rio de Janeiro Sou carioca, desde a GEMA Resido no barrio de Santa Cruz, na zona leste do Rio E, bom, eu desfilo na Cérebro de Camudrantes, companhia de bateria Na Vila Isabel, na Unidos da Tijuca e na Alegria da Zona Sul Ok, então, essa é a Ariely, ela é 19 anos Ela estudia nutrição, e ela está dançando há muitos anos Ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, e ela mora na cidade de Santa Cruz E agora vamos perguntar um pouco sobre sua participação No contesto de Rainha do Carnaval, ou Queen do Carnaval do Rio de Janeiro Então, como vocês podem ver, ela é muito jovem E vamos perguntar como foi competir pela primeira vez Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi sua experiência no concurso Rainha do Carnaval A gente sabe que é um concurso muito disputado, visualizado pelo Brasil inteiro Até serve como molde, né, pra outros concursos, né, o de São Paulo, o Florianópolis, tudo isso Como é que foi seu processo? Quem te deu ideia pra você se inscrever? Até onde você chegou? E o que você aprendeu dessa participação sua? Bom, meu concurso foi o meu primeiro concurso na Corte do Carnaval do Rio de Janeiro E eu me inscrevi representando a minha escola Sereno de Campo Grande, aonde você caia Eu tive o apoio do meu coordenador Paulo Alves E eles me incentivaram muito, sereno, a me inscrever Eu disseram que eu tinha uma experiência de Alves ser mais nova, com feloura, branca E é diferente das palatas E, então, eu aprendi muito Eu cheguei lá sem saber nada, na humildade Eu cresci profissionalmente com as mulheres que já tem mais anos Gente nova do que eu tenho de vida Elas me ensinaram muita coisa brasileira E foi isso Você chegou, né? Sim, eu cheguei sempre no final do concurso Fiquei na décima colocação, eram 33 meninas E foi uma experiência maravilhosa Adorei Então, ela nos disse que a participação na Corte do Carnaval foi muito produtiva para ela Porque, primeiro, ela é uma blonda, roda, certo? E é muito raro encontrar uma blonda passista aqui no Brasil Então, ela teve essa diferença entre outros contestantes Então, isso é um desafio para os brasileiros, para as blondas samba-dancers Segundo, ela é muito jovem, né? Ela é 19 anos E a diretora da Samba Escola, O Seriano de Campo Grande Foi o que realmente a empolgou para entrar no concurso Comissionalmente, havia 34 band-aids E 4 fases 4 qualificantes fases E ela chegou na semifinal na 10ª Então, pela primeira vez, chegar na 10ª É uma semifinal na 10ª É muito atrever É um grande atrever E, como ela disse E, como disse, há muitos mestizos Que são 38 anos 40 anos 36 anos Então, a quantidade de tempo que ela tem Que ela tem Na sua vida É a mesma quantidade de tempo que as mulheres têm No Carnaval Então, foi muito desafiante para ela E agora, vamos perguntar um pouco sobre o seu presente E o futuro Para que possamos saber um pouco mais sobre o seu próximo passo Bom, agora a gente vai perguntar para você um pouco mais sobre sua estrutura de espaço, né? Onde é que você está hoje como passista? Como musa? Quais são seus próximos passos no Carnaval de 2016? Então, como eu disse Eu sou rainha de bateria do Serenco Estampurante Estou vindo com a musa de alegoria Alegria da Zona Sua Escola de Acesso A E desfilava um carro alegórico com o Carnaval Isabel E com a Lido Jatijão Pode remitir? Eu estou desfilando como rainha de bateria do Serenco de Campo Grande Na Escola de Acesso Alegria da Zona Sul Na Vila Isabel e na Unida de Tijuca Então, ela vai parar em quatro escolas de samba Na Unida de Tijuca, ela vai vir como um highlight Vila Isabel Sereno de Campo Grande E na Alegria da Zona Sul Que é uma escola de samba que se chama Acesso Para chegar ao grupo especial no Rio de Janeiro Agora, uma última pergunta para finalizar O que traz você a frequentar? A gente sabe que a tua irmã já está no samba, né? A gente sabe da sua família que você tem um samba na raiz Além disso, o que mais te impulsiona a estar frequentando os ensaios? Como você se sente quando você está sambando? Pode brilhar um pouco para a gente? A minha paixão pelo samba vem de geração E o que me impulsa a estar aqui é o amor que eu tenho pela escola A bateria, a música, o ritmo, é tudo que vem da raça, do sangue O coração acelera quando eu ouço para tudo E é isso, eu adoro isso daqui, eu adoro estar com a comunidade, com as pessoas É uma paixão incrível, é o que me dá mais amor e motivação Então, ela disse que a energia da sua samba dança É especialmente a bateria, a harmonia Para poder estar em contato com outras pessoas Para conhecer outras pessoas de outras escolas de samba, outras comunidades Então, ela se sente completamente aconselhada quando ela está dançando samba Seja em um samba ou em uma parada Sua irmã também é uma samba dança, ela é 17 anos Ela é 19 anos Então, nós vemos que as samba genes estão lá Para poder finalizar, pode mostrar um pouquinho seu samba E claro que as samba genes são assim Tirem de coração, sinto silêncio E para fazer a ferida 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 Obrigado.